Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sofia e sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui porque eu vou te dar diquinhas incríveis, tipo, incríveis mesmo. Então, eu espero muito que vocês gostem. Bora pro vídeo! Primeira dica é pesque muito. Se você passar os seus primeiros dias focado na pesca, você vai ganhar muito dinheiro. Sim, a pesca dá muito dinheiro. Quanto mais avançado você tiver na sua pesca, mais dinheiro você vai ganhar. Por exemplo, quanto mais peixes gerir, mais dinheiro você ganha. Lembre sempre de guardar os seus peixes também. Não gaste todos eles vendendo, guarde sempre. Mas é claro, vai te dar uma renda muito boa. De verdade, você vai ganhar muito dinheiro, fazer muito lucro com a pesca. Eu tenho certeza que é uma das melhores dicas que eu trouxe aqui hoje pra vocês. Então, perca seu tempo aí pescando, mesmo que venha alga marinha, mesmo que venha lixos, Mesmo que venha só coisas inúteis, mas os peixes vão vir em algum momento e você vai conseguir lucrar muito. Foque principalmente no início do seu jogo. Pode ser que no segundo ano você já não queira mais pescar, mas no primeiro ano é essencial a pesca. Tanto pra você ganhar seu dinheiro, mas tanto também, pessoal, pra perfeição. Porque sim, nós ganhamos. Nós temos que completar a coleção de peixes para conseguir a perfeição no nosso jogo. Lembrando que os baús também são muito importantes. Então, pegue todos os baús dos peixes, se possível. Bom, é claro que a vila não fica pra trás. Você vai precisar da vila a qualquer momento. E um dos itens mais tops que tem dentro da vila e que te ajuda muito são as latas de lixo. Então, sempre olhe as latas de lixo. Elas vão te ajudar muito agora no início. Porque, por exemplo, a do Gus pode te dar biscoitos. Enfim, muitas coisas que eu não quero entrar em detalhes. Porque vai ter um vídeo só sobre as latas de lixo. Mas sim, pegue todas as latas de lixo. Além de você conseguir um chapéu de lixo topíssimo, que eu já consegui três lá na minha série. Pra mais. Você também pode conseguir comida, itens, geodos. Enfim, muitas coisas você pode usar, além de peixes também, pra você vender e lucrar ainda mais. Então, vê as latas de lixo toda vez que você passar por lá. Cuidado com os NPCs. Eles podem te pegar e ficarem bravos. A próxima coisa que eu tenho pra te falar é porque a gente, enquanto tá pescando, enquanto tá fuçando as lixeiras da cidade, a gente encontra lixo. Não jogue esse lixo fora. Não faça isso. Guarde esses lixos. Tudo que é considerado lixo, que tem esse significado aí, você vai construir uma máquina recicladora aí na sua fazenda. Pra colocar esses lixos aí. Com isso, eles vão te dar itens super, hiper, mega bons para seu desempenho. Por exemplo, o próprio lixo mesmo, ele te dá carvão, te dá pedra, te dá minérios de ferro. Enfim, coisas super úteis. Enquanto o óculos do Pierre pode te dar alguma coisa, a madeira, a madeira que a gente encontra na água, ela pode te dar alguma coisa. Então, não jogue esses lixos fora. Eles podem se transformar em coisas maravilhosas. Mesmo que você não tenha máquina de reciclagem já no início, aguarda aí, guarda esses lixos aí e depois você já pode ir lá reciclá-los e transformar em coisas super úteis. Enquanto você tá aí na sua fazenda, guarde cada item. Eu, por exemplo, aqui no meu baú, guardo meus pergaminhos, mesmo que eu já tenha doado lá por Gunther. Eu guardo as minhas algas brancas, eu guardo meus brotos de arroz, eu guardo a minha carne de inseto, eu guardo minhas pedras, meus brotos de chá, minha madeira, minha espada, eu guardo macieiras, eu guardo cerejeiras, eu guardo as minhas sementes, eu guardo minhas fibras, minhas carambolas, meus fragmentos prismáticos e as seivas. Sim, eu guardo uma seiva. Ah, mas pra que você guarda a seiva? Bom, pessoal, tem tantas coisas. Por exemplo, eu vou pegar uma bomba aqui e vou sair explodindo a minha fazenda. Após dar uma boa explodida, muitos itens foram dropados, muitos itens. E eu vou te falar, não jogue nenhum deles fora. Enquanto você tá limpando sua fazenda, você vai encontrar bastante coisas. Se você já doou um artefato, não jogue esse artefato fora, não jogue mesmo. É interessante você guardar. Pra tudo, você vai achar uma utilidade futuramente. Por exemplo, os minerais não tinham muita utilidade antigamente. Hoje em dia, com a atualização 1.5, nós temos a utilidade com a forja, que melhorou muito mais. Olha aqui, não jogue sementes mistas, podem servir para muitas coisas. Seivas, não jogue fora, elas servem para muita coisa. Carvão, geodos, não jogue nada disso fora. Além de... Além de você também poder encontrar aí, pela sua fazenda, pela vila, você pode encontrar argilas no chão. Cavando por aqui, nas minhoquinhas. Enfim, as argilas, não jogue argila fora. É frustrante quando a gente encontra argila no chão, né? É muito frustrante porque a gente tá esperando algo tão bom, né? Algo tão legal e vem uma argila. Mas não subestime a argila. A gente precisa da argila pra muita coisa, muitos itens. Então, não esqueça da argila. Outra coisa que eu recomendo é passe todo dia na praia. Recolha esses itens que estão pela areia. Eles valem bastante dinheiro, pelo menos agora, no início do jogo. Consertando essa ponte aqui, você consegue vir pra cá. E aqui temos mais alguns itens incríveis pra você. Esses itens te dão bastante dinheiro e vão fazer você lucrar bastante agora no início. Pode ser doideira, nossa, juntar 300 madeiras agora no início do jogo. Mas, gente, olha isso o quanto vai recompensar. Eu gastei 300 madeiras abrindo aquela parte e gastei um pouquinho do meu tempo para passar lá e pegar esses itens. Com isso, eu consegui mil ouros nesse dia. Só vendendo coisas do mar. Então, não, não subestime a praia. Vá à praia, conserte aquela ponte, porque você vai ganhar muito dinheiro. Agora, no início, isso faz diferença. No segundo ou terceiro ano, você não vai nem lembrar que existe a praia com aqueles itens. Mas agora, sempre vai compensar. E, é claro, guarde um item de cada, porque no futuro você vai precisar deles. Além de que, muitas coisas da praia que nós encontramos lá no show, a gente vai precisar para a perfeição do jogo. Bom, pessoal, estou aqui, então, em mais um teste, ok? E o teste de hoje é sobre aspersor, ok? Eu tenho esses três aspersores, são os três aspersores do jogo. O aspersor de irídio, há uma melhoria nele, tá bom? Mas eu não vou conversar sobre a melhoria do aspersor de irídio. Vou apenas falar sobre o bruto mesmo. Temos o aspersor. Rega os quatro espaços adjacentes. Então, vou colocar aqui. E o que ele vai regar, Sofia? Ele vai regar isso aqui, pessoal. É isso aqui o que o seu regador vai regar. É isso aqui o que o seu aspersor vai regar. Ele vai regar quatro espacinhos adjacentes, ok? Agora, o seu aspersor de qualidade, você vai colocar ele aqui e ele vai regar, pessoal, oito espaços adjacentes. O que significa isso? Significa que ele vai regar toda essa área aqui, ó. Significa que ele vai regar toda essa área aqui. Agora, o nosso aspersor de irídio. Ele vai regar 25 espaços adjacentes. Ele vai regar todo esse espaço aqui. Então, olha isso como vale a pena o aspersor de irídio, né? É claro. Mas, um intuito dessa dica não é mostrar a diferença de aspersor e mostrar o benefício de cada um. É que não faça esse aspersor. Essa é a dica. Não faça o aspersor normal. Eu sei que é o caminho mais fácil. Ele é bem mais fácil de ser feito. Consegue agora, já no início, assim, nível... Poucos níveis de cultivo. Mas não perca esse tempo. Vai até o nível 6 de cultivo. E consiga o seu aspersor de qualidade. Ou até o de irídio mais pra frente. Não gaste recursos com esse pequeno aspersor. Olha o que ele vai regar. Que bobeira. Que horrível. Esse aqui já compensa bem mais você usá-lo. Porque ele vai regar 8 espaços. São 8 plantações. Não são 4 plantações. Ah, mas e se eu fizer 2 esse aqui? Mesmo assim, querida. Além da sua plantação ficar toda distorcida. Não vai ficar retinha. Vai ocupar muito mais espaço com aspersor do que com plantação. Então, foque em aspersor de qualidade. E futuramente, mude para o aspersor de irídio. Isso é uma dica que eu acho que eu deveria dar pra vocês. Sempre, sempre deveria dar. Pegue recursos. Não deixe isso pro final do jogo. Que é quando você tá querendo fazer muitas construções. Pra finalizar o seu layout. Não. Pegue todos os recursos agora. Vai, vai lá. Pega madeira de lei agora no início do jogo. Aproveite o início do jogo. Muitas das vezes, a gente nem sabe o que fazer. Por não tá muito avançado no jogo. Por não conseguir fazer muitas coisas por conta de energia. Enfim. Tá sem nada pra fazer. Já pescou. Pega ali uma sementinha. Faz o seu lanchinho. E vem aqui, ó. Pegue recursos. Pegue sua madeira. Não deixe pra pegar por último. Isso não deixe pra pegar no terceiro ano. Você não vai ter saco pra ficar pegando no terceiro ano. No terceiro ano, já é pra você tá tão avançado. Que não é pra você se preocupar com recursos. Você tem que se preocupar com a evolução do seu mapa. E não com recursos. Então, pegue madeira agora no início. Ok? Pegue pedra agora no início. Vai lá nas minas. Fique fazendo a técnica de entrar e sair. Entrar e sair. E vai pegando todos os recursos possíveis. Ok? É muito importante os recursos. A fibra. Pode ser tos que eu falo aí. Pode ser tos que eu falo isso. Mas a fibra é um dos itens mais importantes. É um item muito importante. Não parece, mas é. Vá também atrás da sua fibra. Vá atrás da sua palha para alimentar os seus animais. Vá atrás dos recursos que a vida nos dá. Ok? Porque a gente precisa disso. E se você pegar agora o início do jogo. Mais pra frente você não vai passar sufoco. Ok? Bom, pessoal. E pra finalizar as dicas do vídeo de hoje. Eu tenho que dizer pra vocês que a televisão é a melhor dica do vídeo. Sim. A visada da televisão é a melhor dica do vídeo. Eu aconselho vocês deixarem assim. Logo na saída da porta. Por quê? Porque a televisão é muito importante você ver. A previsão do tempo. Tanto na sua casa quanto na ilha de engibre. Ver se você está com sorte hoje. E até as dicas do vivendo da terra. Que é muito importante. Ok? Outra coisa. Aos domingos nós temos um programa de televisão muito importante. Vou mostrar pra vocês. Todo domingo e quarta-feira. Todo domingo nós temos a rainha do molho. Que vai te dar uma receita. Nós precisamos de todas as receitas para zerar o jogo. Aqui está todas as receitas. Nós precisamos de todas elas para zerar o jogo. E é aqui que a gente consegue. As quartas-feiras tem a reprise também. Caso você perdeu algum programa. Então não esqueça. A televisão parece bobo. Mas é um dos mais importantes. Este foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like. Se inscrevam no canal. E compartilhem com os amigos. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. E fui. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto